Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar mais um vlog daqueles de faxina que eu sei que vocês adoram e faz muito tempo que eu não gravo vlog de faxina. Essa semana passou uma semana super chuvosa e hoje tá chovendo bastante, então pode ser que as imagens talvez fiquem um pouco mais escuras. Eu ia lavar o chão da casa, mas acabou que eu decidi que eu não vou lavar, por conta que tá chovendo muito, não vai secar, tá muito úmido. E a casa assim, ela não está bagunçada, ela está suja. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acabei de arrumar meu quarto, é só a cama eu arrumei, agora eu tenho que limpar o chão, tirar pó de tudo, vou mostrar aqui pra vocês. E eu também fiz uma listinha do que eu preciso fazer. Ó, daí isso aqui é basicamente o que eu preciso fazer, então eu coloquei, né, limpar os quartos, lavar banheiro, limpar a sala, limpar a cópia, a cozinha, lavar roupa, que eu já coloquei já roupa na máquina, então eu vou até fazer um yes aqui, assim. E eu ia lavar o chão, acabou que eu não vou lavar, ó. Então eu tenho tudo isso aqui pra fazer. E olha, gente, como o clima tá, ó. Chuva, 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 não para. Super chuvoso hoje, para de chover e começa tudo de novo. Olha só como que tá aqui. Então aqui eu vou tirar pó, a cama eu já arrumei, é, preciso tirar, né, aqui pó de tudo, pó do meu computador, é, vou limpar o chão. Ó, o quarto das meninas eu já arrumei, daí agora eu também preciso limpar o chão, erguei isso aqui, tira pó de todos os brinquedos da Sarinha. Tenho meu banheiro pra lavar, que tá sujérrimo, gente, eu preciso lavar esse banheiro. E a minha sala também, né, que é a sala de brinquedos das meninas. Eu vou erguer tudo, aspirar sofá, tirar pó, arrumar esses brinquedos. E aqui também, ó, pode ver que não tá bagunçado, mas tem coisa pra colocar no lugar. Então a jaqueta do meu marido. Erguei tudo isso aqui, eu queria erguer, eu queria lavar o chão hoje, mas não vai dar por conta da chuva. Não tem muita louça pra lavar, praticamente só tem só pra guardar. Então, vou arrumar tudo isso aqui e vocês vão acompanhando. Gente, então esse aqui que eu vou usar pra limpar a casa, né, sabão pra lavar o banheiro, sabão líquido, água sanitária pra lavar também o banheiro. Aqui eu tenho esse multiuso que eu trouxe lá da minha mãe, ó, que ele é muito bom, gente, pra limpeza. Então eu vou utilizar ele também. Aqui eu tenho meu lustra móvel, esse que eu amo. Isso aqui é uma misturinha que eu faço pra limpar a parede, tá, das mãos das meninas. Então aqui tem água, um pouquinho de água e água sanitária. Então esse aqui eu só espirro na parede, sai todas as manchinhas e pra tirar pó, um paninho. Então bora lá. E aí 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 No meu banheiro eu sempre lavo com água sanitária e sabão, sabão rico. eu não consigo usar outros produtos que não sejam água sanitária porque eu acho que o banheiro fica muito mais limpo infectado, então eu amo, gosto bastante do resultado final porque banheiro limpo, gente é outra coisa, é outra vida, então toda semana que eu lavo, tem que lavar as paredes tem que lavar tudo, fazer aquele faxinão tchau 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 gente, terminei aqui em casa e olha quem está vindo ali de novo a chuva está vindo bem carregado, já está bem pertinho aqui, olha o sabiá ali ai que lindo e ai gente, eu já terminei aqui meu quarto, tudo limpinho minha cama tudo organizadinho, meu tripeto ali porque eu estava gravando, aqui também tudo organizadinho, quarto das meninas também, tem roupa lá no varal que eu já vou mostrar para vocês está tudo limpinho, cheirosinho meu banheiro também super limpinho a sala vou conseguir higienizar bem esse sofá hoje tapete tudo organizado e aqui também tudo limpinho, gente já coloquei os tapetinhos deixei tudo organizado tudo organizadinho e aqui são as roupas todas as roupas que eu já lavei estendi tudo aí, gente gente, vocês viram aí está tudo limpinho a chuva está vindo ali consegui colocar a roupa no varal provavelmente não vai secar hoje por conta dessa chuva então para de chover provavelmente não vai secar hoje mas para de chover sai aquele solzinho para enganar e chove de novo e a chuva já está vindo ali mas eu consegui finalizar está tudo bem limpinho e eu quero só responder uma pergunta aqui de vocês vocês sempre me perguntam por que eu não pego alguém para me ajudar na limpeza aqui de casa que possa me auxiliar aí na faxina gente, esse não é o meu interesse nesse momento até porque é um custo e eu não tenho condições hoje de ter alguém para me ajudar aqui em casa e eu gosto de limpar a casa eu gosto de deixar tudo do meu jeitinho tudo limpinho vocês viram que não estava bagunçada porque eu sempre mantenho bem limpinha assim, bem organizada mas limpa a gente tem que pegar um dia e aí no final de semana mesmo me limpar para ficar tudo bem organizado então é isso gente eu vou encerrar esse vlog aqui por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado dessa big faxina aqui em casa se vocês gostaram não esqueça aí de se inscrever no canal clicar no gostei e ativar o sininho de notificações tá bom? até o próximo vídeo tchau, tchau